Seis para o Brasil, cinco para a Tailândia. De novo Natália. O Numa, defesa ali da Sheila, busca a bola a Jaqueline, Sheila vai tentar fazer passar. A bola passa para o outro lado, o Kantong, o ataque da bola de meio, toca na bola ali a Natália. O levantamento é para a Jaqueline, bate meia força, fundo de quadra. Do defesa da Vila Havan, Panó empinou. O Numa levanta, apenas coloca para o lado brasileiro, Fabi, Fabiola. E contigo o Jaque, Jaqueline bota para baixo e o Brasil agora tem 7 a 5, Marco Freitas. Que volume de jogo da seleção brasileira e de cara, diferente do primeiro set, apresenta uma boa capacidade de definição dos contra-ataques criados a partir da boa defesa do Brasil.